Hoje o canal Assisit está aqui no Projeto Guri, como vocês podem ver. E hoje nós vamos conversar com o Richardson, que ele é supervisor educacional do projeto e vai contar para a gente como funciona o Projeto Guri, como que faz para se inscrever e para estar participando aqui. É um prazer te receber no canal Assisit e vindo conhecer esse espaço. Nós já queremos saber, Richardson, como é que funciona o projeto? O Projeto Guri é uma política pública criada em 1995 pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Qual que é o intuito e o foco do projeto? O objetivo do programa é promover com excelência a educação musical e a prática coletiva do ensino de música, tendo em vista o desenvolvimento humano de gerações e informações. E Richardson, conta para a gente, quais são as aulas que são desenvolvidas aqui no projeto e também qualquer pessoa pode frequentar? O Paulo Assis oferece cursos de clarinete, saxofone, flauta transversal, violino, violoncelo, contrabaixo, trompete, trombone, eufônio, tuba, percussão, coral juvenil, iniciação musical. Para realizar as matrículas, é necessário ter idade entre 6 e 18 anos e comparecer diretamente ao polo que deseja estudar, acompanhado do responsável com os seguintes documentos. Lembrando que não é preciso ter conhecimento breve de música, nem possuir instrumento ou fazer teste seletivo. Tem algum custo para estar fazendo o projeto e também ele só existe na cidade de Assis ou existe em outras cidades? O projeto Guri oferece aulas totalmente gratuitas em seus mais de 330 polos distribuídos no interior e litoral de São Paulo e fundações casa. Bom, então nós conhecemos um pouquinho do projeto Guri e lembrando que as inscrições já estão abertas ou ainda não? Quando vão ser abertas as inscrições e o pessoal tem que vir aqui no projeto se inscrever e que horário? Interessados podem se inscrever de 30 de julho a 24 de agosto. Qual que é o horário aqui no projeto ou não? No período da tarde a partir das 13h30. No período da manhã não tem? Não, no período da manhã não. Richardson, muito obrigado pela sua participação. É muito bom a gente divulgar essas iniciativas que acontecem na nossa cidade, porque pode ser que aqui nós acabamos descobrindo vários, como que eu posso dizer assim, vários músicos que vão acabar um dia realizando o sonho deles, né? É isso aí. Eu que agradeço. Muito obrigado ao canal Assisit por essa divulgação e boa tarde. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo do canal Assisit. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho